O assunto é importante, mas desta vez não houve polêmica. Por unanimidade, os vereadores aprovaram o projeto do Poder Executivo que estabelece a volta do estacionamento rotativo em Montenegro. O chefe de gabinete da Prefeitura acompanhou a votação de perto e defendeu a aprovação. Nós precisamos normalizar o trânsito. Nós já fizemos algumas ações ali para humanizar o trânsito e isso vem para corroborar porque essas vagas de estacionamento elas têm que ser pautadas pelo regulamento e hoje está sem isso. Então o estacionamento rotativo é necessário. Isso em qualquer cidade de média e grande porte hoje é essencial. Nem mesmo a oposição criou obstáculos para a aprovação da matéria. Com certeza, todo projeto bom para a comunidade nós sempre vamos votar favoráveis. Projetos que não são bons e que vão beneficiar não a comunidade mas alguns setores apenas ou algumas pessoas nós vamos sempre votar contra. Mas na verdade o que nós estamos aprovando esta noite é autorizando o Executivo Municipal a implantar o estacionamento rotativo na nossa cidade. Evidentemente que nós vamos fiscalizar, nós vamos cuidar para que seja um estacionamento rotativo realmente de qualidade e que a população seja beneficiada. Agora a lei será regulamentada pelo prefeito por decreto em um prazo de 15 dias. O decreto irá determinar os valores cobrados, o tempo de estacionamento por vaga e a operacionalidade do sistema. O que já está definido segundo o documento enviado pela Prefeitura aos vereadores são os locais onde haverá a cobrança. Na Rua Santos Dumont até a Rua Capitão Porfírio, na sua extensão até a Rua José Luiz. Na José Luiz será da Rua Capitão Porfírio até a João Pessoa. Na João Pessoa a cobrança começa na José Luiz e vai até a Rua Santos Dumont. Rua Capitão Porfírio até a Rua Capitão Porfírio até a Rua Capitão Porfírio até a Rua Capitão Porfírio. Na Rua Capitão Porfírio até a 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 Rua Capitão Porfírio. Obrigado.